Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao canal Detalhe de Mulher, sempre agradeço a parceria de vocês, os comentários, os e-mails, tudo que vocês têm mandado para mim. Eu quero abrir esse vídeo, na verdade o grande objetivo dele, é para você que tem me inscrito e tem interesse em adquirir uma full lace como a minha, de fio natural, de cedas naturais, exatamente essa que eu estou usando hoje. Eu uso essa full lace desde novembro do ano passado, novembro de 2011, ela perdeu poucos fios desde então, eu uso todos os dias, ela perdeu poucos fios, eu fiz hidratação nela uma vez e dá para ver aí pela luz que o brilho do cabelo continua impecável. O fio vem super bem tratado, é uma loja que leva isso muito a sério, eu comprei nos Estados Unidos e eu estou abrindo aqui a possibilidade de vocês que têm interesse em adquirir também full lace como a minha, de entrarem em contato comigo para comprar com um preço mais acessível. Não é simples o processo, vocês têm até dia 10 de agosto de 2012 para entrar em contato comigo, sem falta, porque a entrega não é imediata e a gente precisa conversar vários detalhes a respeito de você. Desde o tamanho da sua cabeça, que aí a gente pode conversar melhor e eu te ensino como medir, porque a gente precisa saber se você, se a sua toca é número um ou número dois, até o estilo que você quer, se você quer a toca sem cola, que é essa que eu uso, ou se você quer a full lace original, a cor do cabelo, o comprimento, a textura, enfim. Não é uma peruca de festa de fantasia, que é simples, você só coloca na cabeça e fio de plástico de cabelo de boneca. Não, é uma peruca que vai fazer com que a sua autoestima melhore, assim como a minha melhorou e vocês sabem que eu não faço nada aqui no canal, que eu já não tenha feito antes, ou testado, e aprovado, ou reprovado, enfim. Esse canal é pra gente trocar experiências e eu já venho falando a respeito dessa full lace que eu gostei tanto e que me ajudou muito a enxergar essa doença de uma forma positiva. Se você tem interesse em adquirir, eu não tenho o valor fechado ainda, porque como eu disse, cada peruca é uma peruca, e por isso que não existe pronta entrega, e aí assim, a gente vai discutir cor, comprimento, textura, todas as possibilidades para chegar mais próximo àquilo que você quer, e o que eu posso dizer é que vai sair mais ou menos em torno de uns R$1.200. Mais uma vez, o valor não é fechado, vai depender de todas as características que você escolher para o seu cabelo. De qualquer forma, esse valor, pra quem sabe e tem pesquisado no mercado, é um valor muito menor do que aquele praticado por algumas lojas que revendem full lace aqui no Brasil. Esses dias eu soube, pesquisando, que chegam a cobrar R$4.000 por uma full lace. E quem tá passando por alopecia, às vezes pediu demissão do trabalho, tá afastada, a gente gera, essa doença gera uma série de fatores na nossa vida que muitas vezes não nos possibilitam comprar um produto desse valor, de R$4.000. Então, essa peruca, como eu tô usando aqui, sai mais ou menos uns R$1.200, já com tudo incluso, a entrega na sua casa, mas é assim, é um processo um pouquinho longo, porque realmente é pra que esse custo chegue na sua mão, essa full lace chegue na sua mão com esse custo reduzido. Precisa de um pouquinho de paciência, mas não é impossível. Então, aqui fica a minha dica, mais uma vez, se você quiser, entre em contato comigo por e-mail, eu não vou ficar dando detalhes aqui, porque são muitos, e a ideia do canal realmente não é de vender. Eu só tô abrindo essa possibilidade, porque eu sei o quanto é difícil você querer ter uma aparência natural, né, você que não é adepta ao lenço, assim como eu não fui, você que tá com problema de autoestima, o que eu posso dizer como testemunho meu, é que a full lace me ajudou muito, porque realmente não parece peruca. Claro, não é como um cabelo natural, não dá pra você ficar fazendo rabo de cavalo e coque, a não ser que você use a cola, né, que eu não aconselho, mas dentro das limitações de usar um cabelo solto, como eu uso aqui, de dividir ou pro lado direito ou pro lado esquerdo, ou dividir no meio, ou até fazer aqueles meio altinhos, assim, tudo é possível, usar uma tiara, esse tipo de penteado é super possível, fazer uma trança, já fiz várias vezes trança na lateral, ou usar ele assim, de lado, eu acho esse cabelo ótimo, perdeu poucos fios, como eu disse, mas é assim, se você realmente quiser encomendar, como o fabricante não é no Brasil, então assim, você não tem direito a retorno do produto, você não vai ter direito a reparos, por exemplo, se caírem muitos fios, o que eu posso te dar como garantia é a minha palavra do que aconteceu comigo, com a minha full lace, que chegou impecável, que os fios não caem com frequência, que o cabelo é super, ele vem super hidratado, pra você não ter essa necessidade de ficar hidratando, claro que, se você usa uma full lace, você vai ter que aprender a lidar com ela, então não é um cabelo que você lava todos os dias, não é com qualquer shampoo que você lava, tem que lavar com um shampoo neutro, um condicionador neutro, dá pra hidratar sim, dá pra fazer prancha, dá pra fazer cacho, dá pra fazer o que você quiser, mas eu evito usar alguns produtos, por exemplo, como fixadores, eu evito usar na full lace, eu evito qualquer coisa que deixe ela suja, com rapidez, então eu lavo normalmente, de 15 em 15 dias, em média, às vezes acontecem coisas que me fazem lavá-la antes, e também às vezes ela segura mais do que 15 dias, lembrando que como ela não fica, o fio não fica em contato com a oleosidade do cabelo, realmente esse cabelo não suja, ele fica até com cheiro do seu perfume, porque é diferente, é um fio, ele é morto, não pega a oleosidade do cabelo, então existem alguns cuidados que você tem que ter, pra manter a sua full lace com qualidade, mas o que eu posso garantir, é que essa empresa, que é da onde eu comprei essa full lace, é realmente idônea, realmente entrega, mas existem algumas regrinhas, então não esqueçam, limite dia 10 de agosto, hoje é dia 30 de julho, então o limite é 10 de agosto, pra você entrar em contato comigo, pra fazer o pedido da full lace, são vários detalhes que você precisa me passar, eu tenho um questionário pra te mandar, pra gente escolher o modelo que mais se adapta a você, lembrando que são fios 100% humanos, e mais uma vez quero enfatizar que isso ajudou bastante na minha autoestima, preço, tudo, eu passo pra vocês por e-mail, e também, pra aqueles que quiserem comprar o Roganifon, também podem me mandar o e-mail, detalhedemulher.com, já repeti esse e-mail 500 vezes nesse vídeo, eu sei, mas é só pra enfatizar, porque é uma coisa muito legal que aconteceu, eu vi essa possibilidade de poder trazer pra vocês aqui no Brasil esses artifícios, que até os próprios médicos muitas vezes nos receitam, ou o medicamento, ou o adquirir a prótese, que é uma coisa super importante, e se você quiser, tá aí a possibilidade. Então, mais uma vez, o vídeo não é, o objetivo do canal não é ser comercial, mas eu não poderia deixar de dividir isso com vocês, porque eu sei o quão é difícil ter a doença, tá? Bom, dúvidas, o e-mail vocês já sabem, se inscrevam no canal, é isso, até a próxima, tchau! Tchau! E aí Obrigado.